Música Na sessão do dia 22, os vereadores aprovaram em segunda votação o projeto de lei do prefeito José Salki, que revoga uma lei de julho de 2012 que denominava a rua José Vicente Vieira de Araújo, localizada no distrito de Quiririnho. A revogação é necessária porque uma lei anterior, no mesmo ano, já havia dado o nome de Norma Camargo Valério Gadioli, a rua em questão. A existência de dois nomes trouxe conflito junto aos moradores, principalmente para receber serviços essenciais. Se sancionado pelo prefeito municipal, a rua volta a ser somente Norma Camargo Valério Gadioli. Música